Boa noite a todos, bem-vindas, bem-vindos ao Discos do Brasil. Essa é uma live para marcar o relançamento do site, que foi todo reformulado. E, para esta live, temos a presença aqui, obviamente, da Maria Luísa Kifuri, que é fundadora do site. Boa noite, Maria Luísa. Boa noite, Gisela. A Maria Luísa, nascida em São Paulo, quatro anos antes da Bossa Nova, Maria Luísa é jornalista e musicóloga. Foi coordenadora musical da Rádio Gazeta FM, em São Paulo, em 1988, ano em que a emissora recebeu, da APCA, o Prêmio de Melhor Programação Musical. Entre 1989 e 1995, foi diretora da Rádio Cultura AM, de São Paulo, onde co-dirigiu e co-produziu as séries Noel Rosa, As Histórias e os Sons de uma Época, em 1991, e as vencedoras de prêmios APCA, Elis, Instrumento Voz, Uma Travessia em Seis Tempos, em 1992, Vinícius, Poesia, Música e Paixão, em 1993, e Caíme, Por Ele Mesmo, em 1994. Maria Luísa é autora da cronologia e da discografia, que constam na segunda parte do livro Furacão Elis, lançado originalmente em 1985. Em 2004, escreveu os capítulos Breve Histórico do Violão e Grandes Mestres, no livro Violões do Brasil, um projeto organizado por Miriam Taubkin, que envolve ainda um CD duplo e um DVD. Em 2005, escreveu o capítulo História, do livro Um Sopro de Brasil, projeto também organizado por Miriam Taubkin. Em 2020, Maria Luísa segue atualizando constantemente o site Discos do Brasil, escreve sobre música brasileira, e, em função da quarentena imposta pela pandemia do coronavírus, tem participado de inúmeras lives como convidada. Para essa live de relançamento, Maria Luísa convidou dois grandes amigos e conhecedores do seu trabalho. O primeiro deles é o Arthur de Faria. Arthur, está conosco? Está, estou. Bocana. Arthur de Faria é músico, compositor e arranjador, doutorando em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em canção popular. Produziu 28 discos, dirigiu 12 espetáculos, escreveu 52 trilhas para cinema e teatro, faz parte da Companhia Ultralíricos de Felipe Hirsch desde sua fundação. Lidera a Tuntói Fon, banda de câmara, e integra também o duo Música Menor, com o argentino Omar de Amarco. Por 20 anos, Arthur esteve à frente do Arthur de Faria e seu conjunto, com quem lançou seis de seus 14 discos e tocou em meia dúzia de países. Ministrou dezenas de cursos sobre música popular brasileira no Brasil, Argentina e Uruguai. Atualmente o faz na especialização em literatura brasileira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalhou 23 anos em rádio e publicou dezenas de ensaios, artigos, fascículos e livros sobre música popular. Entre eles, 100 anos de música no Rio Grande do Sul e Elis, uma biografia musical. Dedica-se já há três décadas a pesquisar a história da música de Porto Alegre. Bem-vindo, Arthur. Obrigada pela presença, viu? Obrigado. O livro da Elis com o prefácio de Maria Luísa. Ah, olha só. A melhor biografia da Elis Regina que existe no mercado. E o segundo convidado é o Edson Natale. Natale, bem-vindo. Oi, gente. Obrigado. Obrigada a você. Natale é músico, escritor, jornalista, gerente de música do Itaú Cultural e organizador, junto com Cris Olivieri, do Guia Brasileiro de Produção Cultural e do livro Direito, Arte e Liberdade. É autor também dos livros A História do Incrível Peixe-Orelha e Pequeno Calendário Colorido para os que sabem ler o tempo, ambos com ilustrações de Carlos Barmak e Balila, a minhoca bípede, com ilustrações de Rodrigo Kenan. Edson Natale tem nove álbuns em sua discografia, sendo os últimos Âmbar, os afluentes da música, e Hagat, ambos lançados em 2020. Bom, agora eu passo a palavra, obviamente, para a Maria Luísa Kifuri, já dando os meus parabéns pelo site novo. E peço que ela conduza a conversa daqui para frente. E um bom papo a todos. Estarei aqui na escuta e daqui a pouco participando também. Obrigado. Obrigado, Agir. O site foi reformulado, o que injetou esta reformulação. Eu devo confessar que eu sempre fui muito apegado àquele design que ele tinha, antiguinho, com jeitinho de vitrola antiga, mas ele estava plantado numa plataforma que saiu do ar agora, dia 31 de dezembro. Portanto, ou eu reformulava, mudava de plataforma e tudo mais, ou ele sairia do ar. Então, em vista disso, eu falei, bom, já que vamos mexer, vamos mexer em tudo, menos na estrutura de consulta dele, que houve quase que um pleito geral para que eu não mexesse nisso, entre outras pessoas do Arthur, aqui presente. Então, eu contratei uma equipe valiosa de três pessoas da Capim Design, a Carolina Sampaio, o Rico Crivella e o Danilo, se não me engano, Danilo Tavares, e eles fizeram uma nova programação para o site e um novo design. Até aqui, ninguém reclamou. Os meus dois convidados são o Edson Natale. A primeira casa desse meu trabalho, dessa discografia, foi exatamente o site do Itaú Cultural. E ele ficou lá um tempo. Na época em que o trabalho entrou lá, não era o Natale o gerente de música, era o pianista e compositor Benjamin Taubikin. Logo em seguida, o Natale entrou como gerente. E nós dois juntos chegamos à conclusão de que o trabalho estava meio perdido naquela imensidão, que é o site do Itaú Cultural. E o Natale, então, foi um apoio fundamental para mim, para que eu tirasse o trabalho de lá, sem grandes traumas, nem meus, nem do Itaú Cultural. Isso foi uma coisa muito importante. E foi o Natale quem me apresentou, o Arthur de Faria, que é, hoje em dia, há mais de 20 anos, um grande amigo que eu tenho e um grande usuário do site nas suas pesquisas musicais. Uma pessoa que me apontou caminhos para o site, que nunca hesitou em fazer as críticas que ele achava que deviam ser feitas e tudo mais. Então, estão os dois aqui. E eu passo a palavra para quem quiser falar primeiro. Bom, eu vou só agradecer a oportunidade de estar falando com você, para vocês aqui, principalmente falando sobre esse projeto, que é um projeto que, como você falou, acompanho há muitos e muitos anos e com muita... muito impressionado como você vai alinhavando essas questões todas dos discos e vai aprimorando o processo de pesquisa, de busca e, no fundo, com a intenção, o objetivo de disponibilizar o conhecimento para os músicos, para os pesquisadores, para os jornalistas, para os amantes da música. Então, só para dizer do meu prazer e da minha satisfação em estar aqui com vocês e com o Arthur Zito também, que é um irmãozão velho de guerra. Uma coisa que eu acho muito interessante no site, e eu acho que era legal tu falar isso, é que cada vez menos a gente tem no... Acho que no geral, tem uma cultura do... Tudo é legal, tudo é bom, tudo é bacana e tal. No Brasil tem muito, mas não é uma particularidade brasileira. E quando tu decide fazer uma discografia que é a tua discografia e que ela, obviamente, tem o teu recorte e que o critério eu acho muito bom... Eu moro do lado do pronto-socorro, gente. Essas sirene que estão ouvindo é aqui. E que tu esclarece já lá que são os discos que eu compraria. São os discos que eu comprei ou que eu compraria. Isso é, antes de mais nada, uma coragem e um dar um cara-tapa, assim, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, que eu acho absolutamente louvável, porque tanto que é uma, né? E que tenha esse... E quanto mais a pessoa vai usando o site, eu uso há 20 anos, eu sei exatamente o que vai... Mais a pessoa sabe o que vai ter e o que não vai ter ali, né? Então, essa é a primeira pergunta que eu te faço, sim, sobre isso. Quem te conhece sabe que não poderia ser de outra forma, porque tu é uma pessoa que tem as tuas opiniões e as defende com muita ênfase, né? Mas, enfim, fala aí. Qual foi a origem desse trabalho? Quer dizer, que eu comecei a fazer em 1996, que eu nem pensava em internet. Eu estava catalogando a minha discoteca para mim, porque eu já estava perdendo música, eu sabia que tinha determinada música, mas não sabia aonde, então, a cada vez eu desmontava a minha discoteca inteira para achar alguma coisa, principalmente enquanto eu trabalhava em rádio e tudo mais. Então, quando eu saí da rádio, de oito, nove anos de radicultura, que foi um trabalho no qual eu me engajei totalmente, foram anos riquíssimos da minha vida e tudo mais, eu precisava ter alguma coisa em que me engajar, até para não me deprimir, né? E eu sou uma pessoa um tanto quanto obsessiva, né? Então, quando eu comecei a catalogar a minha discoteca, com a ajuda de um técnico que mexeu no software da Microsoft para mim, para que pudesse dar as respostas, eu falei, bom, já que eu vou fazer, eu quero fazer direito, eu quero fazer com os músicos que tocam no disco, com os instrumentos que eles tocam, com a faixa que eles estão tocando e tudo mais, e quero de um jeito que, dentro do meu próprio banco de dados, eu não pensava em internet, né? Se eu procurar por um músico, aparecem todos os discos de que ele participa e tudo mais. E essa pessoa, chamada Ludiero Galvinas, que durante anos ia duas, três vezes por semana à minha casa para me ajudar a ter essas respostas que eu queria, ele foi mexendo no software para que ele desse essas respostas. Tanto que ele construiu o site, quer dizer, a estrutura original do site foi construída por eles. Quem me deu uma noção de que esse trabalho não era só meu foi o Nelsinho Aires. Um dia que eu chamei ele em casa, porque eu estava em dúvida, tinha muito músico que eu tinha que identificar, porque tinha o nome dele na ficha técnica, tinha o instrumento que ele tocava, mas não dizia a faixa. E eu tive muita dificuldade com os saxofones, o alto, menos o soprano e o barítono, com os outros dois, o tenor e o alto, eu tinha dificuldade para identificar. Então, eu chamei o Nelsinho em casa para ele checar algumas identificações minhas. E na hora que ele viu a coisa, ele falou assim, olha, isso não é só seu, mas isso já era 1998 para 99 e tal, já tínhamos a internet, a Rolanda e o telefone. Você precisa botar esse trabalho na rede, você não pode ficar com isso só para você. Então, ele me deu essa noção. Então, quando tem lá o subtítulo, uma discografia brasileira, porque é a minha discoteca. Tem muita gente que não entende isso. Eu tenho recebido muito e-mail. Ah, porque não tem Antônio Carlos e Jocaf. Não, não tem. Eu não tenho o disco do Antônio Carlos e Jocaf. Já recebi e-mail assim. Mas só tem música brasileira nesse site? E, Maria Luíza, minha curiosidade, então, aí quando você fala dessa história toda que você contou, eu queria, a minha curiosidade sempre foi saber como começou a sua discoteca. Qual foi o primeiro disco que você ganhou, comprou? E qual o contexto dele? Qual foi o momento? Se você se recorda disso e como isso começou? Me recordo, sim. Eu me recordo de ter acordado... Primeiro, na minha casa sempre se ouviu música. Eu sou caçula de três homens. O que é menos mais velho do que eu é quatro anos mais velho do que eu. Então, já tinha essa diferença e tal. Minha mãe sempre ouviu muita música, meu pai também. Meu pai gostava muito de Noel Rosa, Mário Reis, Francisco Alves, cantarolava as coisas deles. Eu tenho uma lembrança musical do meu pai cantando ou a tua vida é um segredo do Lamartine e tal. Me lembro muito disso. Então, sempre se ouviu música na minha casa, bastante. Mas eu acordei definitivamente para a música no dia em que eu vi a Elis cantando Arrastão naquele festival da TV Excelsior. Para mim, aquilo foi, sei lá, foi uma epifania, aquela figurinha feinha, com aquele cabelo horroroso, aquele vestidinho feio. Mas cantando daquele jeito, aquela música, ali a música brasileira virou o centro das minhas atenções. E aí o Beto, meu irmão, que foi a pessoa, que levou para casa João Gilberto, Tamba Trio, Zimbo Trio, essas coisas todas, me deu de presente o LP Samba e o Canto Assim, da Elis, que foi lançado ali em seguida ou já tinha sido lançado um pouquinho antes. isso eu não me lembro bem. Mas ele me deu. Com dedicatória, com tudo, o LP eu tenho aqui até hoje. Daí para frente, eu comecei a querer disco. Porque daí para frente, a TV Record começou a fazer aqueles programas. Era o Sino da Bossa, era o Bossa Saudade, era o Essa Noite Se Improvisa e tudo mais. E eu comecei a aprender sobre música. Ali. Então, quando era meu aniversário, quando era Natal, quem perguntava o que você quer ganhar, ou eu pedia dinheiro para comprar disco, já dizia que era para comprar disco para que viesse o dinheiro suficiente para comprar um disco, ou dava o nome do disco que eu queria. E aí, eu comecei a montar minha discoteca. Qualquer dinheirinho que eu tinha, de mesada, de alguma coisa e tal, eu ia comprar disco. pertinho da minha casa, porque eu fui criada ali no Itaim Bibi, na Avenida Santo Amaro, o Rony Cord abriu uma loja de disco, na qual ele ficava, inclusive, ele vendia disco ali. Então, eu ia lá comprar disco, comprava compacto, comprava LP e tal. Foi a primeira loja de disco que eu frequentei na minha vida, que era bem, era muito perto da minha casa. Então, foi assim. Hoje, são mais de 7.500 discos que eu tenho aqui. Mas isso, eu comecei aos 11 anos. Então, eu queria só dar uma interrompida, chamar a Gisela, porque a Gisela está escrevendo. Tem um monte de gente entrando aqui, a minha brima, Janete Aului Lula, e já vi que a Iliette Negreiros está aí. Queria que a Gisela entrasse e falasse, porque eu estou mal lendo, porque eu estou com óculos que não lê aqui muito de perto. Fala, Gisela. Está com o microfone fechado. Abre o seu microfone. Aí. Eu, na verdade, estou só colocando vocês à par do pessoal que está nos assistindo. Então, algumas pessoas, dou as boas-vindas a todos eles. Tem muita gente com a gente. Iliette Negreiros, Fernando Barba, prazer em vê-lo aqui. Oi, Fernando. Oi, mandinho. O Leonardo Soares, André Magalhães. André, prazer te ver por aqui. Lia Machado Alvim, grande Lia. É uma linda. Manete Alvaoli. E quem mais quiser que eu conte para a Maria Luísa que vocês estão aqui, fala oi aí nos comentários que eu falo para ela. Tem Guilherme Maciel, o Sérgio Fogaça, jornalista, está aqui conosco. Beijo para todos esses filhos que estão aí. Não precisa interromper o papo. Continua conversando porque está todo mundo aqui ligado. Está bom? Eu queria fazer uma pergunta agora que é o seguinte, que é uma reflexão que eu acabei fazendo nesse contexto de me preparar para essa nossa conversa. Porque quando... E você contando, inclusive, dessa visita do Nelsinho aí, maravilhoso, a sacada dele e a sua reação ao que ele disse, como você foi realmente... Mergulhou fundo em tudo isso. Mas, como eu mesmo disse, é um lugar maravilhoso para pesquisa, etc. Mas, hoje, nesse contexto atual da cultura brasileira e de como você mergulha, tem pessoas que nasceram... Já não tinha mais Celis Regina, já não tinha... No fundo, também é um processo, e aí eu queria saber se você concorda, também é um ambiente virtual de preservação do patrimônio histórico. Sem dúvida. Eu acho que aí tem um outro contexto. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu fui ganhando essa consciência porque, como eu estava realmente fazendo durante muito tempo um trabalho para mim, sozinha, na minha casa, fazendo aquilo para mim, minha mãe, na época, minha mãe que não viveu para ver o site, mas viveu um pedaço me vendo trabalhar nisso, falava assim, se você ficar em prisão domiciliar, você não vai ligar a mínima. Não pode ir para a cadeia porque os discos não podem ir junto, mas se você ficar presa em casa... Mal sabia ela, né? Mal sabia que anos depois estaria aqui presa em casa. Exatamente. Mas, enfim. Então, como era uma coisa que eu estava fazendo só para mim, eu não tinha essa visão. Fui tendo a partir da hora que ele foi virando um site. E que eu... Aí, eu tive uma real noção do tamanho da coisa quando virou site. quando virou site tinha 4 mil e não sei quantos discos. Mas, nossa, 4 mil e não sei quantos discos. Que foi aí que as coisas começaram a ser contadas. Começou a traduzir em números. E tal. E aí, tem ali... Eu tenho a pretensão de ter discografias completas do Chico Buarque, do Edu Lomo, do Edberto Gismonti, do Tom Jobim, do Caetano, do Gil. Quer dizer, tem ali um patrimônio preciosíssimo, impagável e tal. Então, aí, eu fui tendo essa noção. Que temos ali um bom pedaço, embora com, insisto, com um recorte absolutamente pessoal, mas um bom pedaço da memória musical brasileira. Sim. tá certo? E, inclusive, da memória recente, também, porque eu continuo atualizando o site. Eu recebo muitos discos, eu compro muitos discos ainda, temos ali, aqui em São Paulo, a nossa valorosa Pops, que nunca me deixa na mão, quando eles não têm, eles vão atrás para mim, eu peço, eles despejam o disco aqui em casa. né? Então, continua. Eu, eu normalmente, em média, eu coloco uns, uns 10, 15 discos novos por mês no site. Não é pouca coisa. Né? Não é mesmo. Então... E uma coisa que eu tenho comentado contigo há tempo já, né? Assim, mas que eu acho importante marcar aqui, é que o site já era um lugar interessante, né? Para mim, especificamente. Já era interessante, eu também tenho um monte de disco, então, volta e meia, tinha algum disco que eu não tinha e que eu ia lá e pro gravo. Depois que começou o negócio das plataformas digitais, aí ele virou uma coisa essencial, porque não tem nenhuma informação na imensa maioria das plataformas, né? Às vezes, quando o cara carrega no YouTube, ele bota as informações todas, mas nas que mais se usa, tipo Deezer, Spotify, não tem. Tem compositor e produtor e era isso. E aí, a partir daí, eu passei a usar o site quase todo dia, assim, por causa disso, porque a gente que quer saber quem é, né? Isso é essencial, eu quero saber. Tu notou um crescimento disso nos últimos, sei lá, dois, três anos para cá? Alguma relação disso? Do aumento da frequência no site, você quer saber? É, em função das pessoas ouvirem mais streaming. Exatamente. Eu não sou muito de frequentar os placares do site. Agora, nessa nova plataforma, vai ser mais fácil. No hospedeiro antigo em que ele estava, era muito difícil, eu não conseguia entender. E tal. Mas o site, no hospedeiro antigo, ele tinha uma frequência, assim, entre 180 e 200 mil acessos por mês, que eu acho um escândalo, tá certo? Eu acho, eu fico assustadíssima com isso, porque fora a página do Facebook que ele tem, né? E que eu procuro manter sempre, né? Fazer publicações e tudo mais, eu não faço propaganda do site e tal, mas você veja, hoje em dia, se você puser no Google discos do Brasil, ele aparece de cara. Eu também nunca paguei nada por isso, né? Já me chega o que eu pago pra manter o site, né? Pra pagar domínio, pra pagar hospedeiro, pra pagar quem coloca as músicas, os trechos, né? De músicas pra mim e tudo mais. Então, que é o João Antônio Batista, que é um querido e antigo companheiro de trabalho da Rádio Cultura, né? E que é uma pessoa que faz muito a revisão do meu trabalho também, né? Pega meus erros e tal, né? Então, agora, voltando à plataforma, as plataformas digitais, uma coisa que está acontecendo, evidentemente, que o site me fez ficar muito conhecida da classe musical brasileira, que não me conhece, mas conhece o site. Então, quando eu entro em contato com alguns deles, eles sabem com quem eles estão falando, por causa do site. Claro. Né? Então, eu tenho pedido para os músicos que estão lançando o disco só nas plataformas, inclusive agora, exatamente por causa da pandemia, que fica mais difícil, CD e tudo mais, eu estou pedindo a eles que me mandem os arquivos musicais, me mandem a ficha técnica e a capa. Então, estão me mandando por e-mail. Eu estou com mil pastinhas, o Daniel Murray me mandou de um disco maravilhoso que ele acabou de lançar, chamado Sombra na Água, o Zé Paulo Becker, um disco chamado Choro, Lindíssimo e tal, o Fimaróstica que acabou de lançar essa semana nas plataformas, um disco chamado Visão do Mar, que eu aconselho fervorosamente, também me mandou tudo, ficha técnica, toda detalhadinha e tudo mais. Então, eles estão me mandando, assim, eu posso botar o disco no site com a observação que é lançamento só da plataforma digital, mas com o ano em que ele foi lançado, né? E aí posso pôr, porque a minha grande aflição com a plataforma digital é que disco só lançado na plataforma digital não vai fazer história, né? Porque o carinha baixa ali, ouve aí, depois ele quer abrir espaço no celular dele, ele deleta, joga fora, como eu jogo fora o meu isqueiro bique, assim, quando ele acaba e tal, e não faz história porque o disco faz história, né? Mas aí, Maria Luísa, eu só queria reforçar o que eu falei da preservação do patrimônio histórico, porque, por exemplo, esses discos que você citou agora, Daniel Murray, o Fima Arósica, eles foram lançados agora, mas eles serão, farão parte da história, né? Assim como o André Magalhães que está aqui, o Tony Ferragutti, a Eliette, o Fernando Barba, etc., né? Então, por incrível que pareça, neste mundo contemporâneo, essa questão de você, olhar para esses artistas, né? Que, se não for no seu site, essas fichas técnicas não conseguem ser acessadas, isso amplia ainda mais a importância do... Pois é. É incrível isso, né? Como a gente, nesse sentido, a gente, a tecnologia empurrou a gente para trás, né? Se não é uma pessoa como você, a gente, a história se perde, né? É. E essa nova plataforma, exatamente, essa nova plataforma em que o site está, possibilita isso, que a antiga não possibilitaria. O antigo software em que eu trabalhava não possibilitaria isso. E essa possibilita. Você entende? Então, é mais uma enorme vantagem dela, né? Eu posso pedir as coisas, as pessoas me mandam e eu ponho no site. Tem uma pergunta aqui, uma ótima, que é do Guilherme Reis. Como você se sente sobre os discos que não tinham a ficha técnica e não foi possível identificar? Como os primeiros do Chico Buarque, por exemplo. E essa é uma batalha... Foi uma batalha. Bom, tem sempre uma observação ali, tem um campo de observação em que eu coloco isso, né? Disco sem ficha técnica, né? E aí você... Tem... Tem como ir atrás de pelo menos quem foi o arranjador, Maestro Lindon Fugaia, né? No caso do Chico e tudo mais. Aquele violão, é o Toquinho, né? Você vai sabendo pela história, pela própria história do Chico e tudo mais. Agora, eu também não posso inventar. Quer dizer, o site, cada disco ali é o retrato do disco, do disco como ele é, né? Eu não posso inventar, né? Então... Agora, volta e meia, tem uma coisa também numa entrevista de alguma coisa que tu vê o cara falando e tal, e aí... Ah, bingo! É isso aqui! E aí vai lá e volta. Teve muito músico que me procurou, olha, eu fiz parte daquele disco assim e assim. Mas isso tudo tem sempre uma observação, né? Então, enfim, e tem, como tem a observação também, quando sou eu que identifico os músicos que estão na ficha técnica, mas não estão especificados por faixa. Eu boto na observação. identificados por mim. Quer dizer, algum erro, por favor, né? Entre em contato comigo que eu corri. Sempre estarei pronta a corrigir. Isso é uma bênção também, né? O fato de que, talvez as pessoas não saibam, mas tu tem uma formação musical sólida, né? Apesar de tu não ser... Conta aí só os teus professores, quem for. Pois é, eu só não virei uma grande musicista por absoluta falta de talento, né? Eu fui aluna do Eduardo Rudin, fui aluna do Nelsinho Aires, que me ensinou harmonia e tudo mais, fui aluna do Tom Zé, que também me ensinou um monte de harmonia, fui aluna do Luiz Chaves, do Zembutrio, e de um violonista irudito chamado Oscar Ferreira de Souza, que acho que você não conhece, mas o Natal certamente conhece, e tal, que me ensinou ali partitura, que me ensinou um monte de coisa e tal, né? Eu tenho uma brincadeira que é essa, eu toquei violão dos 11 aos 28 anos, né? Eu comecei a tocar violão por causa do Baden Powell, eu parei de tocar violão por causa do Baden Powell também, tá certo? Prefiro ouvir o Baden, tá certo? Eu me ouvi, eu toquei não sei quantos anos aqui, a mão direita não vai direito, eu não gosto, eu não gosto de coisa que isso aí, então vamos parar, né? Mas isso me, evidentemente, educou muito o meu ouvido, né? O Nelsinho, o Tom Zé e o Luiz Chaves foram fundamentais na minha educação auditiva, fundamentais, né? Então, mas mesmo assim, quer dizer, quando eu comecei a fazer essa catalogação, para você ter uma ideia que foi em 96 e que eu estava penando com os saxofones, eu fui a Nova York e comprei um CD-ROM, imagina, olha a coisa, instrumentos de sopro e como eles soam, tá certo? E aí punha, ah, não, então isso aqui é um sax tenor, ah, muito bem e tal, né? O Rubinho Antunes, trompetista, conhecidíssimo e tal, sofre muito na minha mão, porque os discos dele vêm assim, Rubinho Antunes, trompete e flugel horror, eu escrevo para ele, onde que é o trompete, onde que é o flugel horror? Porque isso eu não consigo identificar, de jeito nenhum, entendeu? Aí toda vez ele tem que mandar para mim assim, né? Ele manda, não, flugel só nessas duas faixas, o resto é tudo trompete, mas toda vez eu apoquento ele. E Maria Luísa, fala, 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 fala. Não, eu queria saber, por exemplo, nesse, né? Você vai garimpando as faixas técnicas também, né? Mas, por exemplo, sei lá, imagino assim, vou chutar, né? Em algum momento você ouviu em alguma faixa técnica, em algum disco, mas aí estava, ou você foi buscar ou já estava na faixa técnica, um músico como o Toninho Ferraguti ou o André Magalhães ou, enfim, ou o Dante Ozzetti, arranjador que está aqui também, ainda jovens, né? Tipo, você nunca tinha visto. Isso, quando você, por exemplo, sei lá, a primeira vez que você ouviu o Ferraguti, você se impressiona e você passa também a, de uma certa maneira, tentar acompanhar aquele artista para ver onde é que... Como é que foi esses namoros, assim, que você acaba... Você deu um exemplo, maravilhoso, porque o Toninho, o Toninho Ferraguti, existem alguns instrumentistas cujo instrumento vira a voz deles, né? Você ouve a 15 quilômetros de distância, você sabe, né? Por exemplo, Hélio Delmiro é um cara assim. Você ouve, esse é o Hélio Delmiro, né? E o Toninho Ferraguti é um músico assim, né? Então, o Toninho... Primeiro, eu sempre tive discos do Toninho, né? O Toninho com o Roberto Sion, o Toninho, né? Sanfonema é uma das músicas que eu mais gosto na minha vida e tal. Eu não conhecia o Toninho, eu conheço o Toninho pessoalmente de o quê? Seis, sete anos para cá. Eu não o conhecia pessoalmente e era superfã dele, né? E tal. E ia seguindo, ouvia um disco, ainda antes de olhar a ficha técnica do disco, ouvia um acordeão fazer, se não for o Toninho Ferraguti, né? E tal. Então, exatamente assim, quer dizer, teve muito músico de ficha técnica em ficha técnica de outras pessoas que eu fui ouvindo nos discos e fui querendo seguir mesmo, né? Quem é? Onde mais ele toca? Será que ele tem discos dele, solo e tudo mais? E de ir atrás assim. E nesse sentido, a Pops é uma loja que é um verdadeiro paraíso, né? Porque eu chegava lá e falava assim, escuta, eu vi um cara num disco fulano de tal e tal. Todos eles sabiam, ah, tem aqui não sei o quê e tal. Ah, eu tenho um disco e subia lá naquele sótãozinho no telhadinho da loja e trazia o disco para mim e tal, né? Então, aconteceu muito isso. De ir atrás de um músico por tê-lo ouvido não num disco dele exatamente, mas num disco de outra pessoa acompanhando e tudo mais, né? Muito. E o que eu ia dizer é que de todas as observações que eu vi no site, a que eu acho mais deliciosa e que volta e meia eu não conferi agora no site de novo para ver se ainda está lá, é de um disco da Gal onde tem a observação. Temos os créditos até do maquiador, mas não temos dos músicos. É, não está escrito assim bem nesses termos. Mas é, é o disco Fantasia da Gal. Não, está tudo lá, tudo. Nada do conteúdo do site mudou. Algumas coisas foram corrigidas e tal. Eu levei uma bronca do professor Pascoal e se prometo porque escrevi quero ir a Cuba com crase no ar. Ele falou assim, por favor, Maria Luísa, tire o acento grave da música do Caetano e tal. Mas, enfim, está tudo lá. Nada mudou nesse sentido. Você citou... Desculpa, Arthur. Não, vai, vai. Não, não. Ela citou o Pasquale, por exemplo, e me deu aqui uma curiosidade. Assim como o Pasquale, sei lá, você tem aquele time informal de seus guerreiros e guerreiras que vão te municiando de críticas positivas. O Arthur é um deles, mas Pasquale... Queria um pouco que você fale desse time de pessoas que te acompanham informalmente, mas que são muito importantes para a correção, para a atualização, para a sugestão, por exemplo. Então, muito, Arthur. o João Antônio, que trabalha comigo gravando os trechos das músicas e tal. E como ele entra no site muito para botar a música ou, às vezes, eu deixo de catalogar uma música no disco. Olha, você pulou tal música, você não pôs, me manda aqui um ID para eu poder gravar e por lá e tal. O João, muito. E a Lia Machado Alvim, minha querida antiga companheira de radiocultura, que também, primeiro, municiou muita coisa para o site, porque quando eu saí do rádio, eu deixei de receber discos. Que eu recebia na rádio, para mim. Depois, comecei a receber vindos dos próprios músicos que me escreviam, porque eu queria te mandar meu disco, eu quero que entre no site e tal. Mas, enfim, o meu interlocutor mais constante em relação ao site é o Arthur. O mais bem-teiro também, porque fica aí... O mais bem-teiro. É, o meu hóspede constante, ele mora na minha casa uns tempos e tal. Agora faz tempo, desde a pandemia. Desde a pandemia estamos isolados. Mas é que tem uma coisa também que daí, eu também sou um pouco neurótico obsessivo como a Maria Luísa, que é a coisa de... Volto e meio, eu resolvo, vou passar a discografia inteira de alguém. Eu vou ouvir todos os discos do Tom Zé na ordem. Isso é uma coisa que as plataformas digitais facilitaram. Isso é a principal coisa para mim. A primeira coisa, eu acho que eu tinha a plataforma que eu assino lá, não vou fazer propaganda de graça, porque eles não nos dão nada de graça. Mas é... Pagam incrivelmente mal os músicos. Mas a primeira... Acho que o primeiro ano inteiro foi só ouvindo discografia completa. Mesmo das coisas que eu tinha. Mas daí eu ouvi na ordem. Isso é uma coisa louca, porque tu acaba te acostumando. Fica mais rápido tu catar o disco do Caetano ali do que ir até a prateleira lá em cima e pegar. Isso é bizarro. Mas eu ouvi as discografias completas. E aí, muitas vezes, inclusive, essas coisas, quando elas foram passadas para CD, elas já não tinham algumas das informações. E daí tu vai buscar na discografia da Maria Luísa, né? Então, já tinha discos em CD que os caras fizeram aquela adaptação para CD. Ah, corta aqui, corta a ficha técnica e tu já tinha que catar lá discos que originalmente tinham sido lançados em vinil. Mas o que eu queria te perguntar é essa coisa do... De uma certa forma, tu foi te tornando nos últimos anos uma espécie de oásis da música instrumental brasileira. Talvez mais do que todo o resto, né? Tem uma confraria de gente... Eu acho que todo mundo que faz música instrumental no Brasil em algum momento acaba chegando em ti, né? Chega. Chega. E isso não te dá vontade de, pelo menos assim, escrever sobre isso, aproveitando que tu tem essa coisa da formação musical, né? E a formação de jornalista que é uma coisa tão rara a pessoa ter as duas coisas. Se tu não te sente tentado, se tu não te sente pressionada, catucada, as pessoas não te pedem isso. Escrever o quê, meu bem? Escrever assim, fazer, por exemplo, um comentário de um disco que saiu. Então, nesse momento, quer dizer, esse... Tu comenta lá, recebi o disco... Esse novo site tem um blog, né? E tal. Assim que eu aprender... É que eles estavam de férias, os meninos que fizeram o site. Assim que eu aprender como é que entra lá... Porque eu escrevi o texto do blog e eles que fizeram. Mas eu quero ter essa independência e tal de eu entrar ali naquele painel que é meio... E tal. Eu vou começar a fazer comentários sobre os discos que estão entrando no site. Oba! Que bom! Aí sim. sempre na base muito da resenha... Bom, o fato de estar entrando no site é porque eu gostei do disco. Tá certo? Porque, mais uma vez, eu reforço. É um recorte pessoal meu. Muita gente tem me escrito ah, queria te mandar meu disco. E eu respondo você pode mandar. Você tem a certeza de que eu vou ouvir, mas não tem a certeza de que vai entrar no site. Tá certo? Porque a primeira pergunta que eu me faço quando eu acabo de ouvir é eu compraria esse disco? Entrou no site e já passou com sete, né? Hã? Entrou no site e já passou com sete. É, com sete, sete e meio, oito. Assim, passou na primeira fase da FUVEST. É, com sete. Então, então, eu vou começar a fazer uma resenha. Vou dizer, olha, entrou no site hoje e está um disco assim, assim. Vai lá olhar. Tem fulano, fulano, fulano. Disco, né? Então, isso eu vou fazer. Maria Luíza, eu deixo, eu deixo, eu, 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 não é desviar o assunto, mas, mas eu queria entrar nessa, eu permanecer, Nesse seu rigor, né? De pesquisadora, mas eu queria te perguntar, você foi grande amiga de uma outra rigorosa pesquisadora, né? Sua vizinha, querida Inesita Barroso, né? A Inesita chegou, vocês chegavam a conversar a respeito dos discos, ela chegou a ver o teu trabalho nesse sentido da pesquisa, vocês costumavam almoçar ou jantar juntas ali no Lenhareto, né? Eu queria um pouco que você contasse dessa, dessa, dessa sua conexão com a Inesita, mas a partir também do teu trabalho como pesquisadora e os pontos que você acabou também aprendendo, aprofundando com ela, né? Nesse rigor que ela tinha também de pesquisa, né? É, então, você sabe que eu chamei a Inesita para ter um programa na Rádio Cultura, na época que eu tive a Rádio Cultura, ela tinha um programa diário lá chamado Estrela da Manhã, que foi quando eu conheci a Inesita pessoalmente e tudo mais. E aí, um dia eu estava contando para ela, a Inesita era formada em biblioteconomia, né? E um dia a gente estava conversando e ela me perguntando como é que tinha sido essa minha formação e não sei o que e tal e eu falei, olha, Inesita, foi muito na base do que caía na minha mão para ler numa época que tinha pouca coisa sobre a história da música brasileira para ler e eu ia lendo o que caía na minha mão, né? Até brinquei que tinha uma relação de amor e ódio com o Tinhorão porque na medida ao mesmo tempo em que eu aprendia muita coisa com ele, ele falava mal de todos os meus ídolos, né? Ele acabava com todos os meus ídolos e tudo mais. E aí... E aí eu fui contando para ela que eu tinha, naquela época eu tinha ainda, eu tinha um enorme arquivo de matérias e de jornais e revistas e tal que eu fiz entre 1968 até o Google, até 2001, 2002, que eu recortava as matérias que eu pregava numa folha de papel sulfite e que eu tinha folhas de papel ao maço para fazer o índice e aí um dia ela me levou na casa dela e falou assim, olha como é que eu fazia, era igualzinho. Que legal. A data, o nome do veículo e o título da matéria. É idêntil. Que incrível. Né? Sabe? E eu olhava aquela discoteca que ela tinha na casa dela também e falava assim, puxa, se isso caísse no meu colo, mas aí eu ia precisar ter mil vidas ali. E é o que ela comentava comigo. Aí você morreria de ódio também porque ficha técnica é artigo de luxo em disco de música caipira. Aham. Né? É. Mal tem o nome do titular do disco. Né? Enfim. Mas as nossas conversas quando nós duas jantávamos juntas e tudo mais eram muito regadas a isso. Né? Muito. Entendeu? Porque Inesita era uma fonte inesgotável. Era uma... E era generosa nesse sentido. Ela dividia. Era assim como os Usa. Os Usa dividia as coisas também. Enfim. Menos uma gravação da Elisa e do Orlando Silva cantando carinhoso no filme da Bossa que ele guardou para ele. não tem o que mostrar. Né? Mas é isso. Né? Nós duas tínhamos papos incríveis. Eu morro de saudade de Inesita até hoje porque a gente tinha uma rotina de se encontrar e de conversar e tal que para mim era profundamente enriquecedora. Né? muito. Muito mesmo. Obrigado. Eu estou aqui de arauto do... Já que tu está com óculos ruim eu estou olhando aqui o negócio. O Ferragut te mandou. Querida Maria Luísa que honra a minha estar presente nesse site tão importante para a música brasileira. Beijão grande a todos vocês e saudades de todos. E o André Magalhães seja vinil CD ou os novos lançamentos virtuais o site terá cada vez mais importância para as informações. O Igor Pimenta salve. Farol para a música instrumental. Viu? O que eu estou falando. O André? Não. O Igor Pimenta mandou. Ah, o Igor. Ah, o Igor. Farol para a música instrumental. O Igor é outro. Eu preciso pedir para ele me mandar os arquivos musicais de um disco muito lindo que ele lançou e que só está nas plataformas que eu quero pôr lá. Né? Mas, enfim, é isso. Quer dizer, vai crescendo. Né? Eu espero que cresça. Enquanto eu tiver energia para fazer. Né? Porque é um trabalho luxuoso. Quais historiadores ou... Você citou os usa, né? Críticos, historiadores. A própria... A própria Enesito, Tinhorão, né? Assim, da sua... Não sei se você vai conseguir também se lembrar de tudo, mas para as pessoas, por exemplo, que estão nos acompanhando, inclusive para mim também, os livros que fizeram a sua cabeça como referência, assim, que você vai sempre buscar ou os historiadores ou o que você indica e se você tem a ideia de colocar essas referências, não no sentido de... Como a discografia, mas no sentido de... Para esses pesquisadores, para esses músicos, para o público em geral, para que também a gente possa beber da fonte que você bebeu, sabe? Pô, talvez você tenha lido vários livros que eu nem... Que tenham me escapado, assim como para todas as outras pessoas, né? Você pensa em pôr umas resenhas das coisas que te fizeram à cabeça, indicar livro? Eu nunca tinha pensado nisso, mas posso fazer, né? Lá no comecinho, quando eu estava começando a aprender sobre... Fora o Tinhorão, o Ari Vasconcelos, aqueles dois volumes formidáveis, o panorama da música brasileira, né? Eu lia muito o Ari Vasconcelos, o Jair Severiano, que é um mestre, tá certo, né? Então, porque ali pelos anos, o quê? 70, 80, na virada de 70 para 80, e que pese a ditadura, a Funarte fez um belo trabalho, né? Com aqueles livros todos. Então, a biografia do Lá Lá, que foi o Jair Severiano que escreveu, né? O Jair com um baita num texto, porque além de ser um pesquisador, um cara rigorosíssimo, generosíssimo também, né? Um texto maravilhoso para se ler, como o Zuzza, né? Como o Zuzza, né? Um texto delicioso, né? Então, enfim, e muita gente, porque aí eu digo isso até contra os meus próprios interesses, mas de uns tempos para cá, depois que a música popular chegou na universidade, chegou na USP, chegou na Unicamp, chegou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nas do Rio de Janeiro e tudo mais, os próprios músicos começaram a escrever sobre música. e nada mais apropriado do que isso, tá certo? Né? Porque aí, enfim, as suas dissertações de mestrado, ou mesmo textos, artigos, e não sei o que, ninguém melhor para escrever sobre música, se tiver o dom do texto, tá certo? Do que um músico. por que que o livro que o Arthur fez sobre a Elis é o melhor livro que tem sobre a Elis? Porque é o primeiro livro sobre a Elis que põe a Elis no seu devido lugar no cenário da música brasileira, que os outros não fizeram. Os outros quiseram contar a história de um temperamento explosivo, começaram a escrever a biografia dela a partir da forma como ela morreu. E aí, entendeu? O projeto dança, né? O Arthur não, ele fala um pouco da vida dela, naquilo que é indissociável da arte e tudo mais, mas ali você tem, em detalhes, destrinchada uma carreira musical de uma grande cantora. É isso, né? Então, quando você pega um texto do Paulo Aragão, violonista do Malgani, falando sobre arranjo, né? O, o Carlos Sandroni, que é músico, e tal, eles escrevem muito bem sobre música. O Zuzza, né? O Zuzza, que era músico também, era contrabaixista, né? A gente esquece um pouco disso, né? Mas é verdade, ele era músico, né? Estudou com o Ray Brown, enfim, o Zuzza não era pouca coisa, né? Então, e pessoas que têm um bom texto, né? Porque, às vezes, não adianta saber muito e não saber escrever, né? Mas, enfim, quem está fazendo uma universidade e que, por causa disso, lê muito e tal, acaba que aprende a escrever também, né? Então, eu acho que nada melhor do que um músico para escrever sobre música, para escolher o seu tema, né? E mandar ver, né? Acho mesmo. O Toninho mandou aqui, ó, Arthur e Natália, perguntem para Maria Luísa se elas se dedicam ao site diariamente e se sim, quanto tempo por dia? Olha, eu me dedico normalmente diariamente, eu fiquei sem trabalhar, isso foi difícil para mim, em plena pandemia, quando o site começou a ser reconstruído, que foi em julho, quem estava reconstruindo falou assim, pare de trabalhar por enquanto, porque você vai jogar trabalho fora. Então, eu fiquei de julho até dezembro sem trabalhar. Uau! Né? Em plena pandemia, né? Que seria uma coisa, né? Para preencher o meu dia. Ainda bem que estava fazendo umas faxinas também, então, enfim, aí preenchia o tempo. Mas, normalmente, eu tenho uma religião que não me permite trabalhar de manhã. De manhã, eu não trabalho. De manhã, eu me dedico a fazer exercícios e não sei o que e tal. Eu, normalmente, sento, depois do almoço, umas duas horas, da tarde, e vou até a hora em que eu vou jantar, ali, oito e meia da noite. Eu trabalho umas seis horas por dia nele. Assim, sento, ouço, né? Porque implica também em parar para ouvir. Eu não faço as duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, faço ao mesmo tempo quando eu vou catalogar o disco. Mas, a primeira audição do disco é a audição do disco. Né? Só ouvindo o disco. Isso leva tempo. Também. Né? E tem dia que eu não estou com a menor vontade. Essa é a vantagem de você ter um trabalho seu, que não tem muito estão de dinheiro público, de dinheiro de empresa nenhuma. Eu só me sinto compromissada comigo mesma e já é muito para o tipo que eu sou. Então, tem dia que eu não estou com vontade de trabalhar, que eu estou pegada num livro, fazendo, não, eu preciso acabar de ler esse livro primeiro, depois eu faço. também tem isso. Tem dia que você está cansado de ouvir, você não quer ouvir. Você sabe disso, vocês são assim. A Adriana Braga mandou aqui, Maninha, você sabe que eu não vivo sem o site, consulto quase que diariamente. Quem? Adriana Braga? Isso. Isso, Adriana, trabalha lá na FM Cultura. E o Arismar mandou para o Alvussons. Ah, o Arismar é... Doutor Arismar. Acabei de botar o disco novo dele no site, está lá. Que eles mandaram para mim. A Eni se deu o trabalho de trazer aqui na minha portaria, não pude nem convidá-la para tomar um café. Beleza. Que maravilha. A Gisela está dizendo aqui para a gente começar a encaminhar para os finalmente. Mas a Gisela vai entrar no fim? Olha a Gisela aí. Eu entrei, já estou aqui. Gente, o papo está uma delícia. Eu tenho certeza que o pessoal que está vendo está adorando, está todo mundo comentando, todo mundo mandando parabéns. Eu botei uma enquete no ar para saber se da nossa plateia quem já pesquisou no site Discos do Brasil. Acho que todo mundo respondeu que sim. E antes da gente encaminhar para o final, é uma curiosidade que é minha, na verdade, mais para o Arthur e para o Natalho. Vocês já pesquisaram alguma coisa importante que vocês queriam uma informação, não achavam em lugar nenhum e aí foram lá e falaram assim, ah, esse disco aqui, eu fiquei sabendo que o fulano tocou nesse disco porque eu vi lá no Discos do Brasil. Isso já aconteceu com vocês? Ah, comigo acontece o tempo todo. Eu procuro o tempo todo. Eu fico esbravejando que ela não tem a discografia completa do David Bowie, por exemplo. vai ajudar bastante. Você é uma disco do Brasil, viu, Arthur? Eu também. Eu... Os Beatles, né? Que a gente tem aquela velha discussão, Beatles, para mim, é MPB. Beatles é MPB, cara. E assim... Mas uso o tempo todo. E aí tem aquela coisa da cachaça de internet, né? Aí tu vê ali o disco, ah, mas é o fulano de tal tocando aqui. Qual será o outro disco que o fulano de tal tocou? Ou uma coisa que eu uso muito também, também na minha coisa neurose obsessiva de fazer playlist da obra completa do compositor, por exemplo. Boto lá, Caetano Veloso Compositor. E aí, para catar as músicas do Caetano que não estão nos discos dele. Isso eu uso muito, assim. Chico Buarque, compositor. Pegar os caras que têm carreira, Milton Nascimento, enfim, todos, Egberto. E aí ver as músicas dos caras que estão gravadas em outros discos. E aí já descobri coisas incríveis. Discos que eu nunca pararia para escutar, que eu nunca iria escutar e que fui escutar porque o fulano gravou a música do fulano que me interessa. E aí, pô, mas é legal. Olha só, eu nunca imaginei e aí vou escutar. Porque eu, ao contrário de outras pessoas aqui, eu tenho... eu sou uma pessoa que sabe que é preconceituosa, né? A gente tem que... A gente tem que assumir... Você tem que abusar da intimidade, não diga? A gente tem que assumir que a gente tem... que a gente se surpreende muito o tempo todo. Isso é ótimo. Porque eu acho que isso é uma grande qualidade da gente também se deixar surpreender, né? Assim, e o site é muito bom para isso. Porque às vezes aquelas coisas que a mana está me falando antes, tu tem que ouvir o fulano, tu tem que ouvir o fulano. Eu digo, não, eu vou ouvir, não, eu vou ouvir. E aí, Cato, agora há pouco, o Caetano aconteceu com dois ou três artistas que eu não vou nominar porque seria uma deselegância que eu nunca iria escutar e que eu fui escutar porque eu vi ali na discografia da mana a gravação e gostei. Então, essa coisa também, como um guia de te levar para outros lugares, sem ser um logaritmo e sem ser uma pessoa, isso eu acho muito legal também. Você me apresentou o Zé Manuel, né? Certo. Em compensação, foi você que me apresentou o Zé Manuel de Carvalho. Cato. Por exemplo. É. Anteontem chegou para mim o disco dele mesmo. Maravilhoso. Lá em Pernambuco. Levou uns 25 dias para chegar. Eu já tinha baixado, evidentemente, mas chegou o disco. Esse último, Meu Coração Nú, que é uma beleza. É lindo. É lindo. Eu uso, assim, digamos, eu uso nas pesquisas, a gente vai fazer, por exemplo, alguma ocupação lá no Itaú Cultural, a gente fez, aí você quer checar algumas coisas, alguma informação, inclusive, que tem uma ambiguidade, por exemplo, na pesquisa para estar disponível para o público. Aconteceu isso, por exemplo, na ocupação em Itabarroso. Então, a gente usa o Discos do Brasil da Marialesa como uma fonte segura de informação para passar ao público as informações que vão estar disponíveis pela ocupação. Depois das pesquisas, todas, às vezes, é necessário porque tem essas inconsistências dos discos. E, pessoalmente, estou escrevendo um livro já há algum tempo e tinha necessidade de pesquisar algumas coisas sobre o Agostinho dos Santos. Então, aí, naturalmente, já corro lá para a Maria Luísa e o problema é resolvido. Até em relação ao Agostinho, eu tenho muito menos coisas do que eu gostaria de ter. Ele foi muito pouco reeditado, e tal, enfim, morreu logo também, mas é uma pessoa de quem eu quero ir atrás de mais coisas, porque era o cantor, né? Nossa! Sim! O Ruxinal, né? Nossa! Como cantava bem, como cantava bonito! Meu Deus! E foi o responsável pelo Milton Smento começar a carreira, né? Exatamente! Ele gravou primeiro, mas ele inscreveu o Milton Smento. Increveu o Travessia naquele festival Revelinha, né? É! É! Aqui tem o Guilherme Maciel que escreveu, eu e Pérola usamos o site para o programa que produzimos para a Rádio Universidade de Coimbra. É! O Guilherme Maciel e a Pérola trabalharam comigo na Rádio Cultura. Eles são excelentes locutores e eles estão morando em Portugal já faz algum tempo e fazem um programa numa rádio FM lá e tal que eles fazem uma discussão da música brasileira com a música portuguesa. Que legal! E o Glauco Solter usei muito o site quando tinha um programa semanal numa rádio e não teria escrito meu livro sem essa fonte maravilhosa. Obrigado, Maria Luísa! E aquele livro maravilhoso sobre a história do Contrabaixo... Seu está aqui em casa está indo com a Mariana e o Edo. Oba! Para o Porto Alegre. Acho que já temos uma hora no ar. Agora eu queria dar o meu testemunho sobre o site da Maria Luísa que, para mim, também sempre foi uma fonte absolutamente fundamental de pesquisa para qualquer trabalho, para saber a autoria de certas obras, saber em que disco, que músico tocou. É maravilhoso o site, de verdade. Eu queria dar parabéns para você, Maria Luísa, de verdade. Obrigada, querida. Espero que no novo site. Adorei saber que tem blog, que você vai comentar, fazer alguns comentários. Isso eu acho sensacional também. Parabéns, desejo super sucesso para o site novo. E queria saber do Arthur e do Nathalus se querem fazer mais alguma consideração final e que a Maria Luísa encerre a nossa live na sequência para o nosso público. Quem quiser deixar mais recado, pode deixar. A Maria Luísa depois vai responder recado por recado, tá, gente? Não precisa... Vai passar para mim? Como é que eu vou ter acesso? Depois nós conversamos, mas você vai. Olha, eu quero ver o recado. Está vendo? Então, está. Diga lá, Arthur, dá um recadinho final para nós, para o público, para a Maria Luísa. agradecer. Isso, agradecer, agradecer esse trabalho insano da Maria Luísa. Nossa, isso fez tanto por tanta gente, ajudou tanto, tanto pesquisador. e às vezes é tão ingrato conseguir informações que estão ali, às vezes fácil. Discos que saíram de catálogo, esse tipo de coisa. E cada vez mais é enlouquecedora essa coisa, porque a gente tem muito acesso a tudo, cada vez mais, mas de uma forma muito superficial. Os streamings de música eu já nem falo, porque apesar de eles se advogarem com um acervo gigantesco, a gente que fuça bastante sabe que o acervo não é tão gigantesco assim. O YouTube, sim. O YouTube, sim, tem um acervo gigantesco. É difícil procurar uma coisa que você não acha. Mas muitas vezes sem informação, muitas vezes sem... sem ter a informação que você precisa. Então, se tivesse, assim, sei lá, dez Maria Luísa, uma fizesse isso da música pop, outra fizesse isso do jazz, outra fizesse isso, sabe? Nossa, o mundo ia ser tão mais fácil assim para a gente. Então, mas que bom que temos uma e é das boas. Eu também quero agradecer muito. é um trabalho de interesse público. E acho que essa coisa da preservação da memória brasileira, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo no mundo, e especificamente no país, onde a memória, algumas pessoas têm por meta aniquilar a memória, trucidar a memória e impedir que a memória se constitua através desses artistas que estão lançados, citaram Fimarostica, o Ferragutti certamente tem algum disco na cabeça que ele ou está fazendo ou vai fazer, Arismar, Eliette, enfim, todo mundo que está nos ouvindo, Glauco. Então, acho que tem um, nesse momento, eu acho que tem um adicional de importância nesse trabalho. É um trabalho também nesse momento de resistência. E aqui eu me despeço também e agradeço muito, Gisela, agradeço muito a Maria Luísa, a Arthur, e mando um beijo para todos os meus colegas de trabalho aí, as pessoas que estão nos ouvindo. Vamos em frente, a gente vai ultrapassar, fazer a travessia dessa tempestade e vai chegar do outro lado. Tá bom mesmo. Bom, eu quero agradecer aos meus dois queridos Arthur e Natália, que são duas pessoas que moram no meu coração, não é de hoje, que são muito importantes para mim, muito mesmo, e para a Gi, por ter organizado essa live, que eu seria incapaz de fazer essa transmissão ao vivo, essa parte eu ainda preciso aprender a fazer, não sei fazer. e para todo mundo que eu vou saber depois, direitinho, todos os queridos que assistiram e que prestigiam sempre, não só, que prestigiam sempre o disco do Brasil e a mim e tudo mais, me senti muito acarinhada hoje e isso não é pouco. Muito obrigado para todo mundo, uma boa noite e hoje tem um belíssimo documentário com Gilberto Gil, com o que chama, como é que chama, Gi? O Batalá. O Batalá. Às 11 horas da noite na Globo News. Vou fazer aqui uma propaganda da Ziglobe, mas eu acho o que merece, que parece que é um belíssimo documentário para a Mãe Carmen do Gantua. Então, vamos assistir porque se há uma gente que nos legou uma cultura riquíssima, são os africanos e a gente tem que reverenciar sempre. A música brasileira não seria o que ela é, nem a norte-americana, se não fossem eles. Então, vamos lá nessa. Boa noite. Beijos a todos. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo para todo mundo. Pessoal, boa noite a todos. Deixo aqui o site. Acho que quase todo mundo já conhece, mas é www.discosdobrasil.com.br. Quem quiser se comunicar com a Maria Luísa, lá tem um contato, tem um e-mail de contato, basta clicar lá no contato, vocês fazem contato com ela. Arthur, muito obrigada pela presença, adorei conversar com vocês. Natália, um prazer enorme te ver. Mana, parabéns pelo site, de verdade, vida longa para o Discos do Brasil. E a todo mundo que teve com a gente, muito, muito obrigado, uma boa noite. Vamos em frente e que venha a vacina. Venga! Beijos! Tchau, gente! Tchau, gente! Valeu! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!